Olá, estamos de volta aqui para premiar ouvintes. Você sabe, né? Ouvinte premiado só aqui na Saudades FM. São mil reais por mês. Dinheiro vivo. Faltam quatro sorteios, hein? Mas a ganhadora deste mês de agosto é a Thaís. Vamos falar aqui com a Thaís da Silva Andreu, do bairro Alvorada. Thaís, um passarinho me contou que você faturou esse prêmio minutos depois de ter feito a sua inscrição. Isso é verdade? Isso é verdade. Quantos minutos antes? Acho que nem meia hora. Que sorte, menina. Mas você se cadastrou assim e falou, vou ganhar. Foi. Essa eu vou levar. Mil reais em dinheiro. Dá para se comprar um presente, hein? O que você vai fazer com essa grana aí? Conta para a gente aqui. Ah, vou comemorar meu aniversário. Ah, você fez aniversário? É agora em setembro, dia 10. Dia 10 de setembro? Isso. Então dá para fazer uma festa aí para a família, dá não? Dá, um churrasquinho. Dá sim. Legal, tá aí. Que presentão de aniversário, né? É bom participar de promoções assim, né? Que dá o dinheiro. E mostra aí, ó. Milão em dinheiro. Ah, é muito bom. Vale a pena. Você vai continuar participando? Claro, sempre. Deixa eu ouvir as saudades todos os dias. Como é que é? Conta um pouquinho para a gente. Eu escuto mais na parte da manhã, antes de ir para o trabalho, no carro. Aí, quando dá assim no fim de semana, eu sempre estou escutando. Sempre que dá, estou ouvindo. E está sempre ligada nas promoções. Claro, no Facebook, Instagram. Legal, pessoal que está em casa aí nos acompanhando agora. O que você falaria? Que pode participar? Pode. Sem medo nenhum que vai ganhar. Legal, Thaís. Essa é a ganhadora desse mês de agosto, a Thaís da Silva Andreu, do bairro Alvorada. Olha, tem um QR Code aí na programação da TVM, viu? Tem um QR Code aí. Você pode encostar seu celular aí e fazer a sua inscrição. Faça também nas redes sociais da Saudades FM, tá bom? Pode participar. Nas lojas participando também, que são muitas. Você vai encontrar lá o banner. É só encostar o seu celular no QR Code e você já vai estar participando. São mil reais todos os meses na promoção Ouvinte Premiado e também o Cliente Premiado. Participe você também, olha, faça como a Thaís. Legal, boa sorte aí que você faça bom uso. Feliz aniversário. Obrigada. Ouvinte Premiado e também o Cliente Premiado e o Cliente Premiado e o Cliente Premiado e o Cliente Premiado.